Música Muito as que eu, cuidou de mim, quando eu mais precisei, acreditou em mim, muito mais do que eu mesmo acreditei. Mas, agora, a gente olha na mesma direção, um só coração. Você olha pra mim, eu repassei, olhamos juntos para Deus, olhamos juntos para Deus. Eu repassei, olhamos juntos para Deus, olhamos juntos para Deus. Cativou-me, brindo do teu olhar, censor e sincero me fez perder medo de amar. Quero dar de mim, tudo o que eu puder. Se pra você mais um homem, seu irmão, seu amor, o que Deus quiser. Nós, agora, a gente olha na mesma direção. Eu repassei, olhamos juntos para Deus. 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 Valhamos juntos para Deus. E aí